Galera, Maurício postou hoje no blog Exame de Ordem a história de uma advogada que presenciou quando tinha 14 anos de idade o assassinato do próprio pai e prometeu a si mesma que faria direito, se formaria e ajudaria na condenação do assassino. E 23 anos depois da morte do pai dela, ela, atuando como assistente de acusação em plenário do júri, conseguiu a condenação do réu. Com base nessa notícia, muitas pessoas estão me indagando aqui no direct e nas redes sociais se o crime não estaria prescrito, visto que o crime de homicídio, em regra, prescreve com 20 anos. Muitas pessoas estão indagando como seria possível ter-se uma condenação 23 anos depois do crime. O detalhe aqui é que nós precisamos nos atentar para as causas interruptivas da prescrição. Efetivamente, esse crime de homicídio prescreve com 20 anos. E o prazo prescricional começou a fluir a partir do momento que o delito se consumou. Todavia, no momento do recebimento da denúncia, manifestou-se uma causa interruptiva. Ou seja, o prazo prescricional que vinha sendo computado, que vinha fluindo desde a consumação do crime, foi zerado e reiniciado. Contou-se um novo prazo prescricional ao longo da fase instrutória. Foi prolatada a sentença de pronúncia do réu, uma nova causa interruptiva da prescrição. No momento da prolação da sentença de pronúncia, o prazo prescricional foi zerado e reiniciado. Consta nos autos que a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia. Lá na frente, você tem uma decisão do tribunal confirmando a sentença de pronúncia. A confirmação da sentença de pronúncia é uma outra causa interruptiva. Mais uma vez, o prazo prescricional foi zerado e foi reiniciado. É por isso que é perfeitamente possível um crime de homicídio praticado há 23 anos ter sido levado a julgamento em plenário do júri, ter sido levado a julgamento diante do conselho de sentença. Porque no trâmite do processo, nós tivemos causas interruptivas da prescrição. Só relembrando, a prescrição zerou e começou a contar de novo com o recebimento da peça acusatória. Depois, zerou e foi reiniciada com a sentença de pronúncia. Mais uma vez, com a decisão confirmatória da sentença de pronúncia, zerou-se e se reiniciou a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Então, não há nenhum absurdo jurídico. É perfeitamente possível o fato que foi narrado por Maurício no blog Exame de Ordem. E é juridicamente razoável se imaginar que mesmo 23 anos depois da ocorrência do crime, o réu tenha sido condenado pelos jurados diante do conselho de sentença. Beleza? Pegaram o bisu?